Vamos embora, esse é o pré-jogo de Fluminense e Corinthians, Corinthians e Fluminense Partida que acontece neste domingo na Neoquímica Arena aqui em São Paulo Vim direto de Assunção pra cá E agora já tô aqui pra te contar tudo o que você precisa saber sobre essa partida Você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo Então vambora, roda a vinheta aí então do pré-jogo Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou o Tricolor E se você quiser deixar um like aqui embaixo, você deixa, isso ajuda bastante Se quiser se inscrever aqui no canal também, você dá aquela moral aqui pra gente Como eu falei, hoje é Corinthians e Fluminense Um jogo que será disputado às 4 horas da tarde Terá transmissão da TV Globo na TV aberta E terá também transmissão do Premiere aí pro Brasil todo A gente vai estar ao vivo, né? Com equipe completassa, tá? Aqui em São Paulo Eu, Phil, Lessa e Cauã Tinoco Diretamente da Neoquímica Arena A partir das 2h30 da tarde a gente tá abrindo a nossa transmissão Lá direto do estádio do Corinthians Fazendo aquela transmissão que você sabe A gente tá no local, a gente tá fazendo Olhando tudo que tá acontecendo no estádio Com o clima do estádio, seja torcida a favor ou contra Vai ter muito Tricolor lá também Na Neoquímica Arena E claro, também trazendo aquela informação gostosa ali no pós-jogo Com a coletiva, pergunta de quem Acompanha diretamente o Fluminense Beleza? Então a partir de 2h30 da tarde a gente abre a transmissão Faz o jogo e faz no pós-jogo também Fluminense e Corinthians É um confronto histórico já, né? São mais de 121 jogos Que a gente completa hoje 122 jogos entre Fluminense e Corinthians Empatadíssimo, tá? 43 vitórias pra cada lado 35 empates Eles levam uma pequena vantagem no saldo de gols Só, né? Fizeram 5 gols a mais que a gente Mas é um confronto historicamente Muito Muito próximo ali Nessas situações Fica só como curiosidade Que na Neoquímica Arena, né? Os jogos lá acontecem desde 2014 Especificamente na Neoquímica Arena O nosso ranking ali de artilheiros 7 jogadores já fizeram gol pelo Fluminense por lá Um não foi contra o Corinthians, tá? Que foi o gol do André O André fez um gol contra o Flamengo Num jogo que o Flamengo mandou lá Mas Evanilson e Germancano fizeram 2 gols cada Cícero, Richard, Henrique Dourado e Fred Também fizeram gol pelo Fluminense Lá na Neoquímica Arena Vamos falar do campeonato Porque a gente enfrenta A nossa situação é complicada de definir A do Corinthians é delicada É muito fácil O Campeonato Brasileiro tem o Fluminense em 11º Alguns times já jogaram nessa rodada Alguns times, por exemplo, ainda nem jogaram a 3ª rodada Como é o caso do Fortaleza O Fluminense é 11º Com aquela campanha básica Um empate, uma derrota e uma vitória Precisa vencer hoje Muito mais pelo desespero de não perder Do que necessariamente vencer O Fluminense pode se aproveitar Nenhum time em sã consciência Talvez até mesmo os times que Vão brigar pra ser campeão Quando fazem a sequência do Campeonato Brasileiro inteiro Ali as 38 rodadas Todo mundo sabe que Pô, você não vai ganhar as 38 E um dos jogos que você não bota como vitória Nem pra ser campeão É o Corinthians na sua casa Um gramado diferente Com muita qualidade A bola corre um pouco mais rápido A torcida pode estar na pior fase de todas Que os caras vão estar lá Presentes cantando Apoiando e Atrapalhando O adversário Pressionando Então é um time que sabe Ter o seu mando de campo E que normalmente tem equipes Interessantes Então esse time Esse jogo Corinthians fora de casa Não é um jogo Que acho que nenhum time Coloca como ganhável O problema Ou a sorte É que a gente Tá pegando ele No momento talvez Mais ganhável de todos O Corinthians é Antepenúltimo No campeonato Empatou um jogo E perdeu outros dois Tá num momento Muito ruim O Antônio Oliveira Treinador Que veio Do Cuiabá O português Tá num nível De já terem Muita gente Pedindo demissão O Cássio Que é um dos Talvez o maior ídolo Da história do Corinthians Vai pro banco Nesse jogo Pelo tamanho Das críticas Que ele vem sofrendo O time não repete Escalação Não tem sequência Tá extremamente Mal na Sul-Americana Inclusive foi o jogo Que eles jogaram No meio de semana Lá na Argentina E perderam Por 1x0 Para o Argentino Júnior E dos últimos Quatro jogos Tem um empate E três derrotas Seguidas O cenário do Corinthians Não é bom Foi eliminado Do campeonato paulista Relativamente Relativamente Na primeira fase Ainda do paulista Na Copa do Brasil Até que avançaram Mas a situação É extremamente complicada Para eles E já para a gente É uma situação Talvez se não é tão ruim Em relação a A momento A gente Como eu falei Se olha os números Já falei algumas vezes Aqui no canal Se olha os números Da Libertadores O Fluminense é líder Se olha a Recopa O Fluminense foi campeão O Carioca O Fluminense foi eliminado Pelo único time Que tinha mais investimento Do que ele E no Brasileirão O Fluminense Apesar do início Problemático Ali na derrota Para o Bahia Até agora Empatou E venceu um clássico Então os resultados Não são tão ruins Se os resultados Não são tão ruins O desempenho é O Fluminense Não agradou No jogo Contra o Serro Portenho A sua torcida Jogou para um empate Num jogo Poderia ter ganhado Poderia ter jogado Para ganhar Mas vem da vitória Em clássico E nessa sequência Depois do afastamento Dois moleques Da farra Lá no hotel Talvez queira Dar uma resposta Vencendo um jogo Que todo mundo sabe Que é muito importante Como eu falei Para a gente poder Passar para o bola em campo A situação Do Corinthians Faz com que Esse jogo Seja acessível Na sequência Do campeonato Ele não é um dos jogos Acessíveis Mas o fato Da gente ter pegado O Corinthians Nesse momento Coloca sim Uma responsabilidade De vitória Do Fluminense Contra o Corinthians Na Neoquímica Arena Como que isso vai acontecer? Vou falar disso agora No bola em campo Vamos lá Vamos botar As prováveis Escalações Aí na tela São Dois times Que Terão Serão É Vai lá Terão mudanças É porque eu ia falar Serão obrigados Mas o Corinthians Está sendo obrigado Por mau desempenho mesmo Está aí na tela As escalações Tá Aí você vai olhar E vai falar Gabriel Pera aí O André Vai pro jogo? Não Então eu deixei aqui De propósito André Está fora É a única mudança No Fluminense Em relação ao jogo Contra o Serro Portenho Teve uma lesão De ligamento Colateral medial Está fora Fica fora Segundo as previsões Por um mês e meio Dois meses Ou seja Perde toda a Libertadores Talvez Se considerar Que ele seria convocado Pra seleção brasileira Perde a data FIFA De junho E provavelmente A Copa América também Drama Do André Né? E um drama Pro Diniz Também Porque apesar De já ter a estrutura Básica do time Com Fábio Samuel Xavier Manuel Felipe Melo Marcelo Martinelli Mais alguém Ganso O que acontece E o próprio Calegari Não ficou Nem no banco No último jogo Mas está relacionado Pra partida Seria o Felipe Andrade Jogador que atuou Alguns jogos no Carioca Rendeu ali na mão Do Marcão Mas teve poucas oportunidades Com o Fernando Diniz Mesmo no ano passado Horroroso O Diniz Adora o Lima Adora o Lima Sou ele que gosta Quando na verdade O ponto é O Lima É um jogador Mediano Que tem disposição física E o Diniz Vem em várias posições No campo E aí neste momento Da temporada Eu fiquei pensando nisso Vocês perceberam As três opções Que eu citei Pra substituir o André Uma delas É um cara Que não joga Há nove Dez meses Que é o Calegari Que teve uma lesão De ligamento Lá Nos Estados Unidos E está voltando agora E não joga Nessa posição Desde a base Né Consequência O outro cara Que eu citei Que poderia substituir O Renato Augusto Está suspenso O Renato Augusto Perdão Poderia substituir O André Está suspenso Por indisciplina O outro cara Que poderia substituir Que eu acabei nem citando Que é o Gabriel Pires Está fora por lesão Há 200 anos E o outro cara Que é o Felipe Andrade É um moleque De xerém Que a gente tem Expectativa Mas que não foi testado Ainda pelo Diniz direito Está faltando elenco Não está? Eu citei por exemplo Três moleques Aqui para substituir Um moleque de xerém E a contratação Que seria para essa posição Do Gabriel Pires É até errado Ah, teria o Thiago Santos Também que virou zagueiro Lesionado Então O Fluminense Na sua zaga E na sua volância Teria problemas Terá problemas Para substituir o André Se o substituto For sempre o Lima A gente já viu Que o Lima Não efetiva Efetivamente na saída de bola Ele não funciona Nesse domínio Giro E achar jogadas Ele errou isso Mais uma vez Contra o Serro Portenho Que resultou lá Até não achar Que o Diniz Estava tomando amarelo Ele estava reclamando Muito com o Lima O árbitro foi na direção dele Deu um amarelo Mas era para o cara Do Serro Que estava do lado Porque o Lima Domina Ele tem a opção Do Marcelo Na esquerda Mas ele toca aqui Porque o Lima É limitado É um jogador Como eu falei É um jogador comum Um jogador mediano Talvez Uma expressão melhor Então assim O Diniz vai ter que Acha forma de jogar Já achou contra o Corinthians Já achou agora Para o jogo contra o Corinthians Provavelmente não Eu diria que ele vai De Lima Porque ele saiu Sexta Do jogo contra o Serro Portenho De quinta para sexta Teve um treino Lá na sede da Comebol Só com reservas No sábado Eles chegaram de viagem Viajaram na sexta Chegaram aqui E treinaram só Enfim Alguma coisinha No treino contra o Palmeiras Porque jogo na quinta Obviamente dificulta Nessa viagem casada Então Ele deve ir de Lima É o mais provável E assim Dentro dessa viagem casada Faz mais sentido Se ele for escolher o Lima Como opção efetiva A gente vai ter problemas E se ele escolheu o Felipe Andrade Talvez tenha também Porque ele não testou O Felipe Andrade Em jogos que era possível testar E agora vai ser obrigado Talvez A utilizá-lo dessa maneira Passando rapidamente Pelo Corinthians Falei muito tempo Do Fluminense Que é o mais importante Mudança no gol Cássio vai para o banco Carlos Miguel Deve ser titular Fagner na lateral direita Na zaga Félix Torres E Kaká Esse Kaká chegou a ser sondado Pelo Fluminense Ex-Cruzeiro Aliás Bateu uma confusão Aqui na cabeça É ele mesmo Ex-Cruzeiro e ex-Atlético Paranense Porque ele fez gol No ano passado Contra a gente E na lateral esquerda Hugo Lateral esquerdo Que veio do Goiás Mas o Hugo Não tem Muita Moral com o Antônio Oliveira Que chegou até a falar Para ele não vir Para o O Goiás já tinha Não o Antônio Oliveira Mas o presidente O presidente anterior Do Corinthians Assinou um pré-contrato Com o Hugo Quando ele estava no Goiás O presidente novo Assumiu e queria romper O pré-contrato Mas tinha que pagar a multa Ele falou Ah então vem mesmo O Hugo está jogando Não está agradando O Antônio Oliveira Que já tem um outro Lateral lesionado Então pode ser Que entre um outro Que também já não agradou O Antônio Oliveira Que é o O Matheus Bidu Então é bem provável Que jogue o Matheus Bidu Também no lateral esquerdo No lugar do Hugo No meio de campo Fausto Vieira Também vai para o banco Breno Bidon Deve jogar Da base do Corinthians Ranieri Escuibá E Rodrigo Garro Talvez se assemelhe Um pouquinho mais A isso daqui Esse meio de campo Do Corinthians Com Garro Mais de 10 E dois volantes Um 4, 2, 3, 1 Porque um 4 Um 4, 1 Rodrigo Garro Camisa 10 Aí na ponta O Pedro Henrique Na outra Wesley Romero provavelmente No banco E Yuri Alberto Camisa 9 De centroavante Yuri Alberto Não faz gol Um bom tempo O Corinthians Não tem gol No campeonato brasileiro São dados Muito negativos Da torcida do Corinthians Pressionando O Antônio Oliveira Pressionando o time E a gente vai querer Aumentar essa crise A verdade é essa Vamos falar só De arbitragem Aqui A arbitragem Da partida Será feita Pelo senhor Ramon Abate Abel Nome muito conhecido Pela torcida Brasileira Acho em geral Do Ramon Abate Abel É um árbitro Já Ele não diria Que ele é um árbitro Experiente Mas é um daqueles árbitros Que meio que todo mundo Conhece o nome Até por esse nome Abate Abel Ser mais Chamativo Tá aí a foto dele Na tela Jogando Com o Ramon Abate Abel Apitando O Fluminense Já fez 9 partidas Tem 3 vitórias 5 empates E 1 derrota E você pode falar Pô Números muito bons Mas é porque a maioria Dos jogos que ele apita É no Maracanã Foram 7 do Fluminense Como mandante Só duas vezes Como visitante Uma delas A gente tomou Um 3x0 Do Internacional Em 2022 Aquele jogo Trágico Do Felipe Melo Então enfim E o outro jogo Que ele apitou também Foi contra o Cuiabá 2x2 Lá em 2021 Ele inclusive É o árbitro E o Bandeirinha Mas isso foi mais culpa Do Bandeirinha Que anula Aquele gol Que hoje em dia Virou moda Na época A gente não entendeu Muito bem Que é o Caio Paulista Sentado Ele nem atrapalha A visão do goleiro Mas ele tá sentado Na pequena área E aí o Nonato chuta A bola passa perto Do Caio Paulista E o juiz anula Por impedimento Hoje em dia Isso é comum Anular Na época Não era tanto não Enfim Ele apitou o Fluminense Corinthians Também do ano passado No ano retrasado Pela Copa do Brasil É ele quem apita Ele não dá o pênalti No Ganso Com 3 minutos Ele olha no VAR E depois não expulsa Aliás o pênalti no Áreas Quem bateu foi o Ganso E depois ele não expulsa O jogador do Corinthians Enfim Eu não tenho problemas Com o Ramon Abateabel Ele vai apitar a Olimpíada Desse ano inclusive Representando o Brasil É isso tá A gente reaparece Aqui no Raiz Tricolor Às 2h30 da tarde Transmissão do Jornal da KTOM 1902 Diretamente da Neoquímica Arena Abrindo 2h30 Com transmissão Que também no Raiz Tricolor Eu sempre falo Isso E vou falar mais uma vez Vem com a gente cara Se você O jogo hoje vai estar na Globo Dá pra todo mundo assistir Na televisão E ligar aí no Youtube Ouvindo a nossa transmissão Gabriel e o delay Não tem delay A gente está no estádio Nosso delay de 1 segundo Chega juntinho com a Globo A verdade é essa Com a Globo a gente chega juntinho Então vem assistir com a gente Vem ouvir com a gente Aonde você vai assistir Não importa pra gente Agora ouvi Eu quero que você ouça No Raiz Tricolor No Jornal da KTOM 1902 Tamo junto Até a próxima Valeu